Nos últimos dias temos mostrado inúmeras reportagens que fala sobre o cuidado com o lixo aqui em Pontes Lacerda. Muitas pessoas continuam jogando o lixo em alguns locais que não podem, são proibidos. Fomos chamados por uma moradora aqui em Pontes Lacerda, Adriana. Este é o seu terreno e para avaliar pode mostrar ali, Marquinhos. O pessoal cortou o galho, arrancou o para-choque de um carro e jogou no seu terreno. O que está acontecendo? Não, eu fico indignada porque vizinha acha que no terreno não tem dono, mas tem dono. Eu sou proprietária, porque eu quero que esse vizinho tome vergonha na cara, porque isso aqui não é lixão. Faça favor de quem jogou esses galhos, vim retirar. Porque eu não sou obrigada a pagar frete para ninguém tirar galho de vizinho, não. Tomar vergonha na cara, quem jogou, e vim retirar. Porque isso aqui não é um desmanche de carro, para jogar pedaço de carro velho aqui no meu quintal e nem galho no meu quintal, não. Se você quiser plantar uma árvore na sua casa, pronte, mas ele, cortou, apodou, paga um carroceiro, toma vergonha na cara e paga um carroceiro e paga para tirar o lixo. Não joga no quintal dos outros, porque isso é feio, entendeu? O quintal é meu, a data é minha, toma vergonha na cara quem jogou e vem retirar que isso é feio. O quintal é meu, tem dono, é proprietária, sou eu. Então toma vergonha na cara quem jogou, vem retirar que isso aqui é feio. É ridículo. Você, pelo jeito, mantém sempre muito bem cuidado o terreno aqui. Está limpinho o quintal, limpinho, carpido, aquele mato ali, você pode ver, amanhã o carroceiro já vai vir tirar, aquelas tabinhas que lá eu coloquei para a minha terra, agora esses galhos e pedaços de carro velho não fui eu, foi o vizinho que jogou. Então o vizinho que jogou, toma vergonha na cara, porque o que é 20 reais? Não é nada para um vizinho pagar 20 reais para podar a sua arvinha, põe no carroceiro para levar, agora jogar no meu quintal? Não vou aceitar, o que o prefeito falou, Cidade Limpa, o projeto Cidade Limpa, o que é o projeto Cidade Limpa? Cada um cuidar do seu quintal, lixeiro está aí para levar a gente. O que é 20 reais para você pagar um carroceiro e levar seus pedaços de árvore? Não custa nada. Para choque de um carro, a tampa de um tambor, a moradora reclama com razão, segundo ela não sabe quem, mas alguém jogou aí este lixo no terreno que aparentemente ela cuida, está ali o mato seco que ela mesma cortou e diz que amanhã mesmo vai vir um carroceiro e levar.